Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Falando do Espiritismo. Minha perna tá coçando. Bom, hoje a gente vai falar, vou fazer o segundo vídeo sobre o tema que eu falei ontem, aborto, estupro e tudo mais. Bom, ontem eu fiz um vídeo e muitas pessoas, que na verdade foi hoje né, porque pra mim eu tô gravando hoje, vou colocar amanhã. Muitas pessoas concordaram comigo, na verdade é a grande maioria, mas teve duas ou três pessoas que falaram que nossa, mas Eduardo, se fosse a sua esposa e não sei o que, então é sobre isso que eu vou dizer. Bom, eu só quero lembrar vocês que eu já disse pra minha família, já me comprometi aqui no canal que quando eu morrer eu vou ser enterrado como indigente. Porque eu não quero gastar recursos materiais com esse tipo de coisa, não porque eu vou levar os recursos materiais, e sim porque eu prefiro que a minha família pegue o que ia ser gastado, gasto né, no meu enterro, e no caixão, e não sei o que, e gaste ajudando alguém que precisa, né, doi pra alguma instituição séria. Ou seja, eu não tenho nada, vamos dizer assim, eu não quero ter nenhum vínculo material. Então logo, a gente tem que pensar algumas coisas aí, tem que abordar algumas coisas sobre esse tema. Primeira coisa, é que ninguém... Bom, antes eu vou falar de outro... Bom, antes eu vou falar da questão espiritual, é melhor. Eu, por exemplo, conheço os espíritos que vão reencarnar como meus filhos. São amigos espirituais meus que trabalham no plano espiritual para me auxiliando, né. Eles serão meus futuros filhos. Se ele falar pra mim assim, eu vou vir desse jeito ou do outro jeito, não faz diferença pra mim. Se ele vai ser adotado, se eu vou ter que adotar ele, se ele vier como filho biológico, né. Pra mim não faz diferença nenhuma, porque a parte física não compromete nada. Que diferença que faz? Nenhuma, na realidade. A parte biológica, ela serve apenas pra que a gente cumpra os nossos objetivos aqui na Terra. Mas o filho ser adotado, ou não ser adotado, ou gerado biologicamente, ou até gerado de um estupro, tanto faz. Isso não faz diferença nenhuma. Então, se minha esposa for estuprada, beleza. Eu vou ter um filho, obviamente, e vou tratar ele com muito amor e carinho, porque eu sei que o espírito que veio ali, ele é um espírito que era pra ser da minha família. Da mesma forma de todo mundo que tem filho, entendeu? Mas tem uma outra coisa muito interessante da gente entender e da gente refletir sobre o assunto. Só é estuprado quem tem expiação. Vamos pensar o seguinte. Todos os dias a gente vê na TV que tal pessoa foi abusada sexualmente. Vocês concordam com isso? Vocês veem sempre isso daí, né? Por que que essa pessoa foi abusada sexualmente? Ou melhor, o abusador, o que que você acha que é a penalidade que Deus vai dar pra ele? Para esse abusador. Ele pode ser o machão, ele pode ser o bambambam, não interessa quem ele é. Ele pode ter abusado sexualmente de 10 mulheres, estuprado as mulheres e tudo. Ele pode até ficar impune nessa vida. Porém, na hora que ele desencarnar, ele vai pombra, vai sofrer um monte, óbvio. Porque esse é o tipo de crime, assim, dos mais piores, dos piores que existem. Porque a gente sabe que o problema não é o problema físico. O problema é o trauma que fica na pessoa, entendeu? Eu já ajudei muita gente que teve problemas com abusos sexuais. Então, assim, é muito, muito complicado. Eu não sei se vocês sabem. Ocorrem muitos abusos em homens também. É que os homens têm vergonha de falar. Então, acaba ficando por isso mesmo. A mulher, algumas delas, denunciam. Muitas também não gostam de falar. E homens, menos ainda. Então, é um problema muito grave. Porém, por que isso ocorre? Por que Deus permite que uma criança de 3 anos seja abusada sexualmente? Lembra aquele cara lá, que eu estava contando a história, o fictício, né? Do Joãozinho, que abusou de 10 mulheres? Ele, depois, vai ter que reencarnar. E quando ele reencarnar, ele vai ser abusado. Seja como criança, seja como mulher, seja como homem. Não interessa, entendeu? Essa vida é muito justa. É isso que a gente tem que colocar na cabeça. Deus não seria injusto de permitir que uma criança ou que uma mulher... Ó, Deus nunca seria injusto de permitir que uma mulher, porque ela usa roupa curta, ela seja estuprada. Não vai ser injusto. A não ser que a mulher provoque o homem propositalmente. Aí você pode... Aí, tanto faz. Se ela ficar provocando o cara, aí pode ser que aconteça um acidente. Vamos dizer assim. Claro que o homem vai ter grande culpa, óbvio. Mas o que eu tô querendo dizer assim, não era algo programado, entendeu? Agora, se a mulher for estuprada, é porque era pra ser estuprada. Não adianta a gente tentar impedir isso. Vocês podem ver quantas histórias não tem por aí. de pessoas que iam ser abusadas sexualmente, que iam ser assaltadas, que não aconteceu porque alguém veio, porque a pessoa gritou, alguém percebeu. Ou pessoas que iam ser assassinadas. O cara deu um monte de tiro e errou todos. Ou acertou, mas não acertou em órgãos vitais. E tem gente que escorrega, cai, bate a cabeça e morre. Então, na verdade, nós somos herdeiros de nós mesmos. Tudo que ocorre com a gente é por conta das coisas do passado. Eu já passei por situações terríveis também. Vocês acham que não, ó, vamos relembrar. Dois meses atrás, eu falei que no canal, dois, três meses, meu pai desencarnou. Meu pai era o encarnado que eu mais conversava depois da minha esposa, né? E os espíritos, meus amigos espirituais, Dr. Bezerra, que eu sempre converso, curam milhares de pessoas. Eu já vi pessoas que fazem cirurgia aqui conosco, à distância, já serem curadas de aneurisma, de câncer, de doenças gravíssimas. E meu pai morreu. Então, vocês acham que eu não ia pensar, pô, como assim? Se meus amigos estavam lá, inclusive eu até fiquei de fazer o vídeo, acabei não fazendo, porque os espíritos querem que eu faça mais pra frente, tá? Mas no dia que ele estava no hospital, o Dr. Bezerra estava lá. E o Dr. Bezerra falou assim, não, pode deixar que eu não vou sair daqui. Eu vou ficar aqui até o fim. E eu pensei, pô, vai ficar aqui até o fim, então tá tranquilo. Ele vai ficar bem, e ele morreu. Na verdade, eles estavam lá exatamente pra desligar ele, entendeu? Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, eles poderiam impedir, poderiam. Claro, meu pai era jovem, relativamente. Sim. Mas ele morreu porque, por motivos que, que não vem, quer dizer, que eu vou contar depois. Mas o que eu quero dizer assim, não faz diferença, entendeu? É a minha vontade, porque é uma expiação. Então, se o cara tá programado pra morrer de um jeito, ele vai morrer. Porque é expiação. Ele pode, assim, amenizar o seu tipo de morte, etc. A pessoa, obviamente, pelas suas condutas, podem realmente serem, as expiações podem ser diminuídas. Mas todos esses que hoje cometem abusos sexuais serão abusados no futuro. Acabou. Claro que tem caras que começam a pagar nessa vida mesmo. O cara vai pra cadeia e já vai sofrer esses tipos de abuso na cadeia. Mas os que não forem, ou os que não sofram, ou os que sofreram, mas nem tanto quanto eles fizeram as vítimas sofrerem, esses vão ser abusados. Isso acabou. Não tem esse papo. Então, tudo bem que a pessoa vai ter trauma, etc. Mas se ela pensar como eu, que o corpo biológico é apenas uma ferramenta para viver a nossa encarnação de maneira boa, a fim de completar tudo o que nós nos propomos, qual é o problema? É só o corpo biológico. Não tem nada de mais. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que colocar na cabeça. É óbvio que vai ficar um trauma com a mulher. Claro que vai. É um abuso sexual. Certo? Agora, a gente tem que lembrar sempre. São duas coisas que a gente tem que lembrar. Uma, que está acontecendo por algum motivo. Porque ela tem inspiração do passado. Duas, que a pessoa que está sofrendo abuso sexual, muitas vezes, não é mais a mesma pessoa do passado. Ela já mudou muito. Ela já tem uma outra cabeça. Então, mas mesmo assim, nada fica impune no mundo verdadeiro. Entendeu? Toda vez que a gente prejudica alguém, a gente vai lá e abre uma expiação. Aí pode ser que a expiação seja diminuída ou não. Isso são vários fatores que vão ocorrer. Inclusive, se vocês não sabem, a pessoa quando vai reencarnar, opta por passar, às vezes, por um abuso sexual porque tem lá na ficha dela um débito de abuso sexual. Se não, não dá para acreditar em Deus. Se vocês não concordam, quer dizer, desculpa vocês porque não é vocês. Se você que está insatisfeito, uma ou outra pessoa, com isso não concorda com o que eu estou falando, não dá para acreditar em Deus. Porque pensar que Deus vai permitir que uma criança de um ano seja abusada sexualmente, não tem como. É engraçado isso. Porque eu não sei como que as outras religiões que não acreditam em reencarnação, em prova de expiação, conseguem acreditar em Deus. Porque vão pensar que Deus é cruel a ponto de permitir esse tipo de coisa. permitir que crianças inocentes, porque a criança naquela encarnação é inocente, passem não só por isso, como por vários outros problemas, doenças terminais terríveis, nasce, reencarna com um monte de problemas. Tem criança que logo já desenvolve leucemia, ou que reencarna com AIDS, ou que com vários problemas mentais. Não dá para acreditar nisso se você não acredita em reencarnação. Então não existe duas opções. Ou você acredita em reencarnação, entende que aquilo é uma consequência das vidas passadas. Ou você não acredita em Deus. Não existe outra opção. Achar que Deus fica lá jogando assim, esse aqui eu vou jogar com problema mental. Esse aqui, ah, gêmeo seu mesmo, esses dois, tal. Mas esse aqui tudo bem, esse aqui vai sair saudável. Esse aqui vai sair saudável, bonito e rico. Toma. Esse aqui não, vai ter dificuldade. Óbvio que não, claro que não. Então logo, tudo que ocorre com a gente, há uma consequência anterior. Não dá para você acusar uma mulher de ter sido estuprada porque ela passou na rua X naquela hora. Não tem sentido isso. É óbvio. Se ela for estuprada, é porque tinha uma inspiração. Senão os espíritos do bem nunca permitiriam isso ocorrer. Nunca permitiriam. Então logo, aí que está o ponto que essas pessoas que criticaram não entenderam. Olha, não estou nervoso não. Eu só estou explicando exatamente para pontuar. Mas aí que está o ponto que essas pessoas não entenderam. Porque se a pessoa sofreu o abuso sexual e desse abuso sexual veio uma gravidez, é porque tudo isso estava problemado. Inclusive a gravidez do espírito. Vamos pensar então. Como conta o André Luiz lá em dois livros dele, mas não vou, não vamos chegar nem a abordar tanto esse assunto, senão vai ficar muito longo. Há toda uma preparação, é super complicado uma gravidez. Tem que vir o espírito, aí vem uma equipe, prepare, escolhe o espermatozóide, liga-se nele e tal, tal, tal. Super difícil, não acontece gravidez por acidente. Gravidez não ocorre por acidente. Então é óbvio que mesmo a gravidez proveniente de um estupro, de um abuso sexual, ela foi programada. Então aí você acha que alguém tem direito de ir lá e impedir que aquele espírito reencarne? Aí o que acontece? A que causou isso está causando um novo débito para ela, que vai ser espiado de outra forma. Isso não sou eu que estou falando. Entendeu? É a lei de Deus. O que eu posso fazer? É assim mesmo. Então o que acontece? Se estuprou, engravidou, é porque estava programado para correr. É porque estava, toda aquela preparação foi feita, o espírito reencarnou e tudo mais. Agora, sobre o aborto, meu, eu sou plenamente contra, desde muito antes de ser espírita. Eu acho um absurdo o aborto, porque eu acho o seguinte, é pior do que você, você pode ter o filho, quer dizer, é óbvio que o certo é ter o filho e cuidar com amor e carinho, obviamente, porque sabemos que os pais são responsáveis pelas ações até dos seus filhos, até em certo grau, por causa da educação que eles dão. Então é claro que aquele pai que larga o filho no mundo, ele será penalizado por isso. Isso só fala no Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos. Mas o que a gente tem que lembrar? É, pior ainda, assim, vamos dizer assim, a pior coisa de todas é o aborto, na minha concepção, porque a pessoa está impedindo, na minha concepção não, na concepção de verdade, a pessoa está impedindo que o espírito venha à vida e tenha a oportunidade de viver, porque foi feito todo esse processo de ligação e blá, 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 blá. É melhor que a pessoa, na pior das hipóteses, é isso que eu acho, tenha o filho e ponha ele no meio da rua, que pelo menos tem chance, ou jogue no lixo, que seja, não é isso, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando para as pessoas fazerem, entendeu? É porque é o seguinte, as pessoas têm a mania de achar o quê? Ai, meu Deus, acharam uma criança no lixo, tem gente que, quando assiste isso, fala, meu Deus, acabou o mundo, acharam uma criança no lixo, é péssimo, com certeza, mas pior ainda é matar a criança dentro da barriga, isso é muito pior, entendeu? Ambos as atitudes são terríveis, e devem ser, os responsáveis devem ser punidos, claro, mas matar a criança na barriga, é pior ainda, porque pelo menos essa criança que foi achada no lixo, ela vai para o hospital, ela vai ser adotada, se tudo der certo, ela vai ter um caminho bom, ou pelo menos uma chance de ter um caminho bom, pior é que nem teve chance, a que foi morta dentro da barriga, entendeu? E era uma expiação, expiação, era uma vida que iria iniciar, de um espírito que se preparou, aí vai a mãe lá, ou o pai, e mata a criança, entendeu? O pior é os médicos, imagina o nível do médico que faz aborto, para mim é o pior tipo de médico possível, que se comprometeu a preservar a vida, e ajudar o próximo, está tirando a vida dos outros, então pessoal, a gente tem que parar para pensar nisso, aborto é muito errado, não está certo em nenhuma situação, em nenhuma condição, e hoje os que abortam hoje, serão muito penalizados mais para frente, e quem fez o aborto e já se arrependeu, assista meu primeiro vídeo, que eu já falei lá e tudo mais, não precisa ficar desesperado por causa disso, já falei sobre isso no primeiro vídeo, e muita gente que depois se torna espírita, e começa a entender os valores verdadeiros da vida, percebe que fez um erro no passado, e se você tem algum amigo, algum parente, que pensa em abortar, que teve a ideia de abortar, não permita, fala na cabeça, é melhor você perder a amizade, e às vezes fazer com que essa pessoa pense sobre isso, do que ela, do que você deixar que ela tire a vida de alguém, entendeu, esse papo de que, ai, mas é o corpo da mulher, ela que decide, não, isso não está certo, porque, é uma vida diferente, a mulher apenas, a mulher apenas hospedeira, entendeu, então, nenhum homem, nem a mulher, tem o direito de saber, quando que, a pessoa deve viver ou não, quer dizer, o direito de escolher, quando a pessoa deve viver ou não, toda a vida que foi gerada, ela tem algum motivo, toda a vida que, que nasceu, ou que vai nascer, ou que está lá, duplicando as células, tem algum motivo, para que isso esteja ocorrendo, eu vou gravar mais vídeos sobre esse tema, mas eu quis gravar esse, só para, vamos dizer, rebater de maneira, né, claro, tranquila, todos esses argumentos, que algumas poucas pessoas, três pessoas, tanto que a gente vê que o vídeo tem muito like, poucos likes, mas essas três pessoas, disseram isso, não, eu quis fazer esse vídeo, para mostrar que realmente, o nosso corpo espiritual, é o que vale, não faz a mínima diferença, olha, vamos pensar uma coisa, que, o Emmanuel fala, em alguns livros, inclusive no Ponte Viva, quem, são, hoje em dia, os romanos, o que que era, tudo que eles cultuavam, naquela época, ah, o Império Romano, eles eram os, bans, bans, e tudo mais, hoje em dia, não existe mais Império Romano, e todos aqueles corpos, que estavam lá, também não existem mais, o que existem, são espíritos endividados, por causa das coisas erradas, que fizeram lá atrás, entendeu, então, a gente tem que pensar, sempre no espírito, e o espírito, não tem corpo físico, é, fixo, o espírito não tem, o que sobra é sempre, o que a gente faz de bem, e o que a gente faz de mal, o resto é tudo, né, aí vai, e quando acontece algo com a gente, ruim, e vai acontecer, porque nós estamos no planeta Terra, e o planeta Terra é de prova de expiação, ainda não está na regeneração, então a gente vai ficar doente, a gente vai, às vezes, ser assaltado, a gente vai correr risco de vida, em algumas ocasiões, a gente vai ser passado, para trás, eventualmente, claro que a gente tem que trabalhar, para que nada disso ocorra, algumas pessoas vão sofrer abuso sexual, certo, mas, essa é expiação, o que a gente não pode ficar revoltado, e a gente tem que entender, que se aquilo aconteceu, é porque tinha algum motivo, e bola para frente, eu passei por cada expiação, que eu vou falar para vocês, que nós, eu não sei não, eu ouço muitas histórias das pessoas, as minhas histórias, são bem complicadas, já contei algumas, e vou continuar contando aqui no canal, é isso pessoal, desculpa se eu falei muito rápido demais, seja muito, tenha um bom final de semana, deixe a sua opinião de vocês, aí abaixo, sempre comente, se você não concorda com o que eu falo, pode comentar, na verdade é muito bom, que todo mundo comente, concordou comenta, não concordou comenta, achou mais ou menos, escreve, achei mais ou menos, fiquem à vontade, o canal é de todos nós, que assim seja.